A velocidade da tela é dada diretamente pela velocidade do rolo formador. Dividido a relação da velocidade do jato pela velocidade da tela, um número menor que 1, porque a velocidade da tela é maior. Lembra que a gente viu essa propriedade lá em divisão. Essa folha é formada pela deposição de fibras em cima da tela. Se na hora que a gente deposita esse jato em cima da tela e a tela tem uma velocidade ligeiramente maior, e aí Legenda Adriana Zanotto